E como hoje é quinta-feira, chegou a hora do quadro Seu Direito Digital. E hoje não temos a agradável presença de Leandro Alvarenga aqui ao vivo conosco. Mas, como sempre, ele não deixa de participar aqui da nossa edição. Então, vamos para a primeira pergunta. Um caso que chamou muita atenção nos Estados Unidos. Vejam só, uma mulher morreu em um restaurante da Disney depois de uma crise alérgica. O estabelecimento garantiu a ela que não havia contaminações cruzadas. A Disney alegou inicialmente que os termos de uso do Disney Plus, assinado pelo marido da vítima, inviabilizaria um processo. E depois da repercussão, mudou de ideia. Vamos lá com o Leandro Alvarenga. Leandro, boa noite. Que história é essa? Isso é legal? Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem. Inicialmente, vamos olhar esse caso com o olhar da legislação americana. Inicialmente, os termos de uso ou os contratos entabulados, ainda que seja com streamings, eles regulam as relações de consumo entre as plataformas e os consumidores. Nesse caso específico, o termo de uso da Disney Plus, que foi o local onde foi adquirido os ingressos para a entrada no parque, por exemplo, eles trazem uma cláusula que nós chamamos de cláusula arbitral. O que quer dizer isso, Leandro? Quer dizer que você não pode ir a juízo sem passar por um tribunal arbitral, um tribunal extrajudicial. É isso que prevê essa cláusula. Então, em tese, no início do problema, a Disney alegou que como os ingressos foram adquiridos através da plataforma Disney Plus, ele não poderia ir a juízo. E aqui nós temos alguns problemas. Primeiro, porque os termos de uso da plataforma Disney Plus, elas trariam uma resolução para problemas com streaming, e não problemas extra streaming, como aconteceu no advento da morte da pessoa ao consumir num restaurante. Segundo ponto que nós temos de questionamento é, a lei americana, ela versa e respeita o direito da pessoa ir a juízo em casos extremos, como é o caso em questão. Então, certamente, a aplicação dessa cláusula arbitral, neste caso, dificilmente colaria em juízo, dificilmente seria efetivamente aplicada, obrigando a pessoa a ir primeiro para a esfera administrativa, a esfera arbitral, para depois vir a juízo, caso não seja resolvido de uma forma a contento na esfera arbitral. Efetivamente, o marido da consumidora, ele ingressou com uma ação de responsabilidade civil, seja pelos danos materiais e morais, pelo óbito, considerando que houve ali uma promessa do restaurante em que não haveria contaminação nos seus produtos, em que haveria uma segurança alimentar, e por isso ele foi procurado, por essa razão, inclusive, ele foi procurado pela consumidora, que era extremamente alérgica. Então, houve ali uma negligência do restaurante, quando ele determinou que não haveria contaminação e permitiu uma contaminação cruzada, que é aquela contaminação no manuseio do produto. Apesar do produto não ter diretamente o produto alérgico, que causou o óbito da consumidora, efetivamente, de alguma maneira, no meio da cadeira de produção, pode ser na cozinha, no transporte, houve uma contaminação do alimento, que causou o dano. Se fosse aqui no Brasil, Leandro, como é que seria essa situação? Primeiro, que as causas arbitrais no Brasil, apesar de existirem e normalmente serem relacionadas a contratos comerciais, elas podem ser consideradas causas abusivas quando impostas ao consumidor. Por quê? Porque o consumidor, normalmente, nesses termos de uso, ele não tem poder de negociação. Um segundo aspecto é que a legislação brasileira, a Constituição brasileira, fala que ninguém poderá ser obrigado a aceitar qualquer tipo de resolução a essa judicial. Ou seja, nada estará livre de apreciação do poder judiciário. Então, o consumidor, a pessoa física, que se sentir lesada, ainda que exista uma cláusula arbitral, ela pode se socorrer ao judiciário e esta cláusula não pode ser o impeditivo disso. E aqui no Brasil, haveria uma responsabilidade objetiva. Ou seja, o fornecedor que permitisse uma contaminação cruzada responderia independente de culpa. E aí, sim, seria certamente condenado a pagar os danos morais pelo falecimento e os danos materiais que seriam calculados nos prejuízos que a família teve. Por exemplo, com o enterro, com o eventual custo hospitalar, bem como os ganhos que a pessoa teria até determinada idade, até 70, até 75 anos, conforme o juiz entender, seriam um valor que deveria ser pago como indenização para danos materiais para a família. Pois é, assunto muito sério esse, não? Bom, e no mesmo dia em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados exigiu que a Meta apresentasse informações sobre como utiliza os dados dos usuários de suas plataformas, inclusive para treinar inteligência artificial, a empresa de Mark Zuckerberg atendeu a exigência. Qual é o objetivo da ANPD, Leandro? E mais, a Meta pode ter cometido alguma irregularidade? É importante lembrar que a Meta tentou colocar um plano de implementação à GDPR em 26 de junho e ainda não conseguiu implementá-lo. Isso tem chamado a atenção das autoridades mundiais. Esse caso específico ainda volta sobre aquela inteligência artificial no qual a Meta mudou os termos de uso e ali a ANPD entendeu que haveria um abuso do direito, não houve uma comunicação correta, uma avaliação correta das hipóteses legais de tratamento de dados e por isso proibiu a utilização dos dados pessoais e dados sensíveis, que segundo a ANPD estavam a ser utilizados pela IA da Meta, até que seja regularizada a situação e seja esclarecido a legalidade para a ANPD. Bom, o que tem de novidade nesse caso? A Meta entregou o relatório de impacto à privacidade, o RIPD, para a ANPD. Esse documento é um documento relevante, onde ele traz toda a forma de tratamento de dados, também traz os objetivos, finalidades, as proteções que são dadas e esclarece a hipótese legal também para o tratamento de dados realizado pela Meta. Também entregou dois testes de balanceamento, ou seja, a Meta estava fazendo esses tratamentos para a IA baseado na hipótese legal do legítimo interesse. E aí essa hipótese legal, assim como a ANPD já se manifestou, exige que seja feita uma avaliação para verificar se os direitos das pessoas estão sendo respeitados e se aquele tratamento de dados que está sendo efetuado, ele é aderente e cumpre os requisitos da lei. E aí, neste caso específico, a Meta entregou dois documentos de avaliação e balanceamento para a ANPD avaliar e, quiçá, permitir o retorno ali da utilização dos dados para inteligência artificial. Por enquanto, nós não temos nenhuma novidade do caso, está em processo de fiscalização, a Meta está proibida, mas é bom lembrar que se a ANPD entender ali que há uma possibilidade de irregularidade e que houve um tratamento ilegal, a Meta pode ser multada, assim como já aconteceu em outros países, como, por exemplo, na própria União Europeia, a Meta já tomou algumas multas por tratamento ilegal de dados ou irregular em desconformidade com a norma, podendo ser multada ali até 2% do seu faturamento mundial, limitada a 50 milhões de reais por ato infracional que a ANPD entender que localizar. Bom, aguardo vocês semana que vem, fiquem com Deus e até a próxima. Tá aí, muitíssimo obrigada, Leandro Alvaringa, por mais esta participação. A gente espera por você na próxima quinta-feira em mais um quadro Seu Direito Digital. E você já sabe, para deixar a sua dúvida, basta escrever para a gente nas redes sociais com a hashtag Seu Direito Digital. Semana que vem tem mais.